Música Senhoras e senhores, como é que é 10.0? Eu sou o Nuno Abdul, prazer imenso entrar em sua casa sem pedir licença para lhe trazer o melhor da música, o melhor do entretenimento, o melhor bate-papo que existe é aqui no nosso programa Street Vibes. Quero deixar de dar as boas-vindas ao caro telespectador, eu sei que está desse lado a acompanhar o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência e acima de tudo pela sua preferência. O Gloom Channel agradece, porque sem vocês realmente nós não somos nada, o Gloom Channel é então o vício desta nova geração. Está no ar o Street Vibes, chama então os tios, primos, amigos, porque nós já entramos em sua casa. O programa de hoje é super especial, tenho dois convidados super fiches, artistas jovens moçambicanos, que aceitaram então ceder aquele espacinho para baterem um papinho com o pessoal do Street Vibes. Mas para já, como é regra no nosso programa, antes de sairmos já à matéria do nosso primeiro convidado para o programa de hoje, vamos conhecer mais uma lenda do nosso belo Moçambique. 10.0, com todo o respeito, eu sou Nuno Abdul, até já. Maria Mutola nasceu no bairro de Xamanculo, na cidade de Maputo, e desde criança foi ligada ao desporto. Não tendo sido a sua participação aceita no campeonato de futebol de júniores masculinos, com 14 anos inicia-se no atletismo. Filha de pai operário, dos serviços portuários e caminhos de ferro e mãe doméstica, Maria de Lourdes Mutola é de família humilde. Em 1988, beneficia da Bolsa de Solidariedade Olímpica para os países de terceiro mundo e passa a residir no estado de Oregon, Estados Unidos da América, onde frequenta e conclui o liceu. Desde então, não parou de correr e já venceu uma centena de provas internacionais, colocando-se entre os maiores do atletismo mundial. A Mutola detém recorde mundial dos mil metros em pista coberta e pista aberta, recorde africano dos mil metros em pista aberta, recorde africano dos oitocentos metros em pista aberta. Em 1995, sagra-se vencedora do Grande Prémio da IAF, Federação Internacional de Atletismo Amador. Foi três vezes campeã africana, uma das quais em 1500 metros e duas vezes no Campeonato dos Jogos Pan-Africanos. A menina que queria ser futebolista, tornou-se campeã de atletismo e a primeira moçambicana a ganhar uma medalha de ouro para Moçambique. Em 2000, foi eleita para tomar parte da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional, a posição que ocupa até hoje. A Maria de Lourdes Mutola é detentora de todos os recordes de Moçambique para as suas categorias. A Maria de Lourdes Mutola é detentora de Moçambique. Como eu prometi, antes de sairmos ao encontro desta lenda que vocês acabaram de conhecer, para quem não conhecia, lemos agora a biografia de uma grande lenda de Moçambique. Eu espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, que os nossos mais novos conheçam um bocadinho mais das grandes figuras do nosso belo Moçambique. Agora sim saiam ao encontro dos meus primeiros convidados para o programa de hoje. Mas essa dupla não é de brincadeira, meus irmãos. Essa dupla já tem uns bons anos de estrada, sempre cheios de swag. Mesmo quando estão a ir comprar pão, estão cheios de swag. KK Angel no Street Vibes, bem-vindos. Como é que é? 10-0. Como é que é? 10-0 de uma boa. Como é que é 10-0? Anjo Doce, KK Angel, aqui no Street Vibes, com Nuno Abdul. KK, KK Angel, Street Vibes, com Nuno Abdul. Clube Channel na casa. Já há muito tempo queria bater um papinho convosco, sabe? Eu tenho perguntas guardadas desde 2001. Estou a brincar. Já são quantos anos de KK Angel? Desde 2013. 2013? Exatamente, sim. O que aconteceu então para essa primeira versão do grupo desaparecer e surgir então esta em forma de dupla? Quando nós dançávamos, né? Era uma coisa que para nós era muito nice, muito top. Só que sempre chega a um nível que tu percebes que, epa, precisas progredir, precisas desenvolver. E as nossas inspirações, o Washer, o Michael Jackson, a Beyoncé, todos passaram dessa fase. Então nós olhamos a estrada deles, se eles passaram de dança para música, por que não experimentar fazer uma música para ver se nós pudermos conseguir já compactuar a nossa dança com a nossa própria música? E paramos de promover as músicas de outras pessoas e promovimos aquilo que é nosso trabalho. Porque por vezes nós dançávamos, mas nós só promovíamos música internacional. Porque era o nosso forte era hip-hop. Então começávamos a votar por fazer o nosso estilo que é mais africano e promover aquilo que é nosso mesmo. Yes. Como é que é, meu irmão? Tranquilo? Tudo bem, meu irmão? Não sei. Eu nunca tive a oportunidade de te perguntar a origem desse nome. Anjo Doce. Anjo é meu nome mesmo de casa. Minha mãe me deu esse nome e o doce que me deu esse nome foi Kiss. Disse, rapaz, tu tens um jeito. Ele era um... Parei, parei, parei. Parei, parei. Eu sou muito calmo. Eu sou muito calmo, de natureza. Até agora falo um pouco mais, né? Normalmente era... Sempre fui calmo. Aí não comeu a ser calmo. Sempre comeu a ser o doce. Quando a gente pensa que... Ah, este... Perderam o feeling, vocês sempre aparecem a surpreender a mal. É, porque para nós, o moral é algo que está sempre dentro de nós. E tem uma coisa que nós fazíamos, né? Por que nós demorávamos, por vezes, lançar uma música atrás da outra? Porque no país em que nós estamos, é muito difícil para uma ver as quatro músicas ao mesmo tempo. E para gravar os quatro vídeos ao mesmo tempo é um custo muito alto. Só o custo de uma música, se tu não tens ansiedade de tempo de procurar recompensar com shows, com algumas atividades, e tu se pega e só vai lançando, lançando... Tu, às vezes, é capaz de ficar no tempo sem se aperceber. Por quê? Porque estás a dar todo o teu trabalho ao mercado. Um ano podias fazer uma... Uma espécie de entregar um tempo, outro tempo, dar tudo ao seu tempo, né? Então, nós, nos anos passados, nós optávamos por lançar um vídeo por ano, que era para durante o longo dos anos, do ano todo. Nós estamos a trabalhar com aquele produto que nós lançamos, né? E para nós também podemos conseguir recuperar os gastos que nós tivemos para gravar a música, para gravar o vídeo, coisas de género. Então, só que agora optamos por uma nova tática, né? Este ano aqui, vamos oferecer mais trabalho, mais músicas, para que país precisa. Se fala, ao longo destes anos todos que vocês têm já de estrada, existe assim algum artista com quem vocês queriam muito gravar e já tiveram essa oportunidade? Quando nós começamos a cantar, o nosso primeiro sonho foi gravar uma música com Mr. Bauer. Com o Bauer. É verdade, é verdade. Alto sonho. Foi o nosso primeiro sonho. E nós curamos atrás daquilo. Por acaso, não vou dizer que foi uma coisa complicada, não. Ele também foi uma pessoa muito boa para nós. Ele já abriu as portas do estúdio dele, ainda estava no Alto Maher. Ele falou, vem lá, nós fomos lá, gravamos lá no estúdio dele. Então, estava lá ainda a trabalhar com o DJ Angel. Foi uma coisa muito espetacular. A música saiu numa boa, sem stress e tudo mais. E ela até gravamos o vídeo e tudo mais. Foi uma coisa que para nós foi valiosa. Também tivemos a vontade de gravar com uma lenda da música nacional, que era entre o Stuart Sucuma, Roberto e Isaías. Então, tivemos o contato de Roberto e Isaías primeiramente. Fomos atrás dele também. Não dificultou e foi uma coisa também muito espetacular. Ele nos abriu as portas para fazer o trabalho com ele. Então, fizemos. Ao entrar nesse dia, eu vou te lá. Te lá. Eu vou te lá. Te lá. Eu vou te lá. Vocês sempre andaram, assim, moda, música, dança. Essas três coisas sempre fizeram parte de vocês. Qual dessas três paixões foi a que tu descobriste primeiro? A primeira paixão mesmo foi, foi, foi dança. Dança. Foi dança. Nós nos conhecemos através de dança. Eu sempre gostei muito de Michael Jackson, Dom Mairin, por aí. Então, quando, antes de nós, nos reunimos, começamos a dançar, eu procurei alguém que sabia dançar, encontrei-me com o Kiss. Eu e ele dissemos, mas será que vai dar certo? Deu o que deu e acabamos sendo melhor amigos, acima de tudo. Somos melhores amigos, trabalhamos bem, respeitamos um ao outro e estamos aqui até agora. É impossível eu encontrar este jovem e não me lembrar de ti e que isso tivesse sinceramente. Yes. Sinceramente. Parecem irmãos gêmeos, mas acredito que, mesmo sem ser de sangue, é isso que vocês estão... Exatamente. Exatamente. Somos irmãos mesmo. Ok. Atenção senhoras e senhores, vamos fazer então uma pequena pausa no nosso papo, na nossa conversa, mas dentro de alguns instantes voltamos para dar continuidade desta conversa com os meus grandes amigos KK Angel no Street Vibes. 10-0. Nuno Abdul na casa, este é o Street Vibes. Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso Ruka. Felizmente hoje não está a chover, não sei se é porque eu troquei de carro. Temos muitas opções aqui na Globo. Mas sim, dar as boas-vindas a todos, dizer com o meu convidado para o bate-papo de hoje. É um jovem músico moçambicano, natural da cidade ou da província de Nampula, Encontra-se atualmente em Maputo a estudar e não só. A ser estrela, é outra profissão dele. Ser estrela. Ok? Aristides, 10-0. Bem-vindo ao Street Vibes. Estás visto? Muito obrigado Nuno. Olá aí de casa, está tudo bem? Aqui o Aristides, menino da cidade, perto de cidade. Essa do menino da cidade ficou, meu. É, tem que ficar. Esse é o nosso cartão de visita. Exatamente. Vamos recuar um bocadinho no tempo e perceber exatamente quem é este jovem que hoje está a fazer grande sucesso. Qual é a origem exatamente do Aristides? Olha, a princípio eu sou um jovem simples, bacato. A princípio? Sim. E sem estrelismo. Sem estrelismo, sou o natural de Nampula, filho da dona Mina e do senhor Vitorino. São meus pais, pessoas alegres, simples também, um deles. E bebemos da educação deles, digo isso, eu e os meus irmãos e pronto, são jovens sonhadores e que corra atrás do que acha que é pontual. Portanto, eu estou nesse exato momento a correr atrás dos meus sonhos, não é? Não só na música, como também na academia, para dar orgulho aos meus pais e a mim. É uma coisa que eu sempre costumo dizer aos jovens, está a saber? Nunca partam a caneta porque ninguém vai se arrepender nessa vida de ter estudado. Tipo, estou arrependido, está a saber? Infelizmente, esse é um conselho que nem todo mundo gosta de receber. É, mas tem que receber em prol do nosso país, está a saber? Exatamente. Em prol do nosso país e pronto. Então, esse é o Aristides. Exatamente. Aristides, vamos lá saber então, há quanto tempo ou mais ou menos em que altura da tua vida quando é que tu te apercebeste que a música era uma das tuas paixões? Há muito cedo porque o meu pai, primeiro o meu pai sempre foi apaixonado por música. Ok. E na altura, quando ele estava preparado para o trabalho, ele sempre cantava a pentear o cabelo, a fazer a batida. Ele sempre cantava, eram músicas do Lindemar Castilho e tudo isso. E nós tínhamos que, quer dizer, sem querer, mas para nós é do hábito assim, acabavas entrando na onda do pai. E quando ele voltasse do serviço, por vezes fazia uma roda em que eu tinha todos os seus filhos e cantávamos para ele. Ok. Quantos filhos são? Seis. Seis. Ok. E então, duas meninas, as nossas mais velhas e depois os homens. Que papel desempenhou a tua família nesta tua carreira que já, pronto, ainda é, vamos dizer, ainda não é assim uma carreira com muitos anos, mas é uma carreira que em poucos anos já conseguiu conquistar muita coisa. Olha, na verdade a família desempenha um papel importante na família de cada um, seja lá qual for o ramo em que a pessoa decide seguir, mas a família é importante, no sentido em que a família apoia é importante para a pessoa que está a seguir um caminho, sentir-se confortável e sentir-se com o apoio da família. Porque se tu tens o apoio da tua família, não importa o que ninguém mais vai te dizer se tens a família por perto. Então a minha família, no princípio ficou estranha. No princípio, mas eu queria, eu acreditava, eu tinha aquilo dentro de mim e sentia que eu tinha que dar duro, estás a ver? Para poder provar primeiro a minha família que, olha, isso que você acha estranho tem benefício X, estás a ver? Ou por outra, custa a minha felicidade, estás a ver? E pronto, eu consegui provar isso a eles e hoje eu tenho o maior apoio da minha família, começando pelo meu cunhado que é o meu agente atualmente. Ok, boa. Boa, boa. Ele é que trata de tudo e tenho o apoio deles, tenho tudo. Mas linda, ao baixo do meu coração, desde que eu te rir, não consigo mais pensar. Nós já sabemos que o mercado moçambicano é reunido, não é qualquer pessoa que consiga ter destaque, não é? Tem que ter uma estratégia muito bem elaborada para conseguir ter destaque no nosso mercado. A música começou muito cedo, eu sempre cantei para um papai lá em casa. E eles iam dizer, olha, os dias quando cantam, o meu cabelo arrepia. Diferentes dos meus irmãos. Não cantam nada? Cantam, mas pronto. Eu consegui arrepiar o cabelo do meu pai. Então, começou ali. E anos depois eu fiz duas músicas do gênero hip-hop. Com o amigo Tazani e o meu irmão Celso, um forte abraço aí. Quando lançamos a música, na nossa rua, é uma rua sem saída. Na nossa rua, a música começou a ter uma repercussão muito boa. Então, o pessoal estava a dar um feedback positivo. Então, foi dali onde começou a surgir a vontade de levar isso avante. Porque eu consegui notar que o pessoal aceita a minha voz. Ok, ok. Então, quando eu constatei isso, comecei já a querer fazer as minhas próprias coisas. Ou seja, aquilo que eu acho que me identifica. Quer dizer, então. Comecei a atentar com produtores locais, não sei quais. Então, quando eu descobri que os produtores têm muita lata, eu comecei a desenvolver ali o desejo de saber produzir. Ok, ok. Para não ter que aturar mais as paulas. Não ter que aturar as produtores. Exato. Então, comecei a dar duro para dias e noites no YouTube, a tentar aprender a meter o fruto. Não sei o quê. Ok. E graças a Deus, não me levou muito tempo, eu comecei a produzir. E logo que eu me senti pronto, comecei a fazer as minhas próprias faixas sozinhos. E já agora, todas as músicas que eu já lancei nessa vida foram feitas por mim. Ok. É que agites todos. Sim. É a mesma produção tua. E a cena daqui de dentro para o pessoal. Produção, composição, tudo. Exatamente. Exatamente. Tem que ir para o estúdio antigo, moço. Não, altamente. Foi onde eu desenvolvi esse desejo pela produção e consegui dar gás e pronto. Nós estamos aqui para tentar fazer as minhas próprias faixas. Altamente, altamente. Aristides, quem é que te veste? Porque tu nos vídeos apareces com umas roupas. Ah, pareço umas roupas estranhas. Umas roupas estranhas. Não sei se tu alfaiate é 20 fingers. Não sei. Só sei que o Aristides tem um estilo mesmo próprio. E nem todo mundo consegue vestir daquela maneira. Olha, eu falaste 20 fingers. Um abraço para ele. Esteve presente no meu último vídeo. Está amarrado. Ok, ok. A música sempre está disponível já no YouTube. O 10 fingers desenhou um vídeo junto comigo. E quando eu tinha a opção das roupas. Que eu já veste os melhores estilistas do Moçambique e do mundo. Que é de moda. E se eu te pegar você, faz-me falar malé. Porque eu vou te fazer você delirar. E se eu te pegar você, faz-me falar malé. Porque eu vou te fazer você delirar. Aristides, como é que o Jafro Madja entrou na tua vida? Ou na tua carreira, posso assim dizer? Porque eu sei que tu... Sim, sou da Inovações Music. Sim, és da Inovações Music que pertence ao Jafro Madja. Para não falar também que sou da geração. Exato. Um grandioso projeto, exatamente. Olha, os Jafro Madja são como um diamante para mim. São pessoas que eu respeito muito. São pessoas que eu tenho como exemplo. Estava à procura de estudos para gravar as minhas missões com mais qualidade. Porque eu, na altura, não tinha muito profissionalismo no nível de qualidade. E fui para anos a formar Jafro Madja. E quando o DJ Angel ouviu o trabalho que eu trazia. O grande DJ Angel, que é um irmão, um anjo, uma família. Sim, sim, sim. Um grande produtor, um grande homem, um grande pessoal. Sim. E quando ele ouviu o meu trabalho, disse, não. Eu não quero que tu sejas meu cliente. Eu quero que tu faças parte da família Inovação Anjoal. Ok. Aquilo foi o primeiro feito que eu conquistei para estar vindo a Maputo em menos de um mês. Entendeu? Você a fazer parte de uma grande granadora. E depois disso, lançámos a minha primeira música profissionalmente. Já com Aristides. O Aristides Ar, como dizem por aí. Ar. Então, lançámos a minha primeira música, Tarracha. Não teve, assim, um boom. Lançámos a menina da cidade. Ok. E lançámos o vídeo. Foi muito bem recebido e abriu-nos várias portas. É aquele vídeo que nos fez o Aristides que nós somos hoje. Pequenos, mas temos um pouco de eficiência por causa disso. Por ti subo montanhas. Só para te ver a sorrir. Roubo estrelas no céu. Lançámos a menina da cidade. Menina da cidade logo chama ali a geração do outro. Exato. Graças a menina da cidade. Lançámos-te um marido que também foi muito bem recebido. Foi muito nice. E a ajuda exclusivamente da geração. E depois disso, lancei atualmente a minha nova música que é Tama Radio. Também está a ter muitos feedbacks. E este ano, 2020, estamos a lançar muito mais. Entraste no projeto de geração de ouro. Um projeto que com certeza absoluta alavancou muitas carreiras aqui em Moçambique. E que ainda vai continuar a fazer o mesmo. De lá para cá, mudanças significativas na tua carreira. Quais foram as principais? Olha, o projeto de geração de ouro atribuiu-nos um outro respeito perante as pessoas. Porque como é sabido, o projeto engloba os nomes mais sonantes da noção brasileira. Tudo que é grandioso está na geração de ouro. Ok. E tem dois estilos lá no meio. É como se eu tivesse, por exemplo, uma música minha no teu álbum no meio. Assim, estás vendo? Uma música minha no meio do álbum do Mr. Ball. Ou a minha música enfiada, assim, no meio do álbum da Marlene. Então, aquilo foi grandioso. Para o ano de 2020, o que é que nós podemos esperar de ti? É o ano do álbum? É o ano da continuidade do que já vens fazendo? O que, Aristides, vamos ter em 2020? Eu vou brindar os meus pais com uma música com Aiton Sakur. Já tenho uma com uma com a Z. E vamos lançar este ano, vamos tirar com Aiton Sakur. Admiro muitos artistas moçambicanos. Já acredito que os nossos artistas são os melhores do mundo. Tem muito talento em Moçambique. Ok. Top, top, top. Aristides, já sabes, o nosso papo não é assim tão longo, infelizmente. Eu quero agora, porque já estamos a chegar aqui na sede do Bloom Channel, quero agora ceder-te às nossas câmeras para que possas acrescentar alguma coisa que eu me possa, se calhar, ter esquecido durante a nossa conversa. Eu falo muito, então, pá, acabo-me esquecendo de algumas coisas. Olha, só quero expressar a minha gratidão pelo meu país, por ter-me acolhido, por ter aceito e dizer que eu vou sempre entrar à confiança dele. Pessoal, sigam o Aristides nas redes sociais, fiquem a par das novidades deste grande artista moçambicano, este jovem que precisa muito, muito do vosso carinho. Todos nós precisamos, mas é muito importante dar, então, força a quem está a vir com tudo e é o caso, então, do Aristides. Não é fácil, saiu de Nampula. Não é fácil, saiu de Nampula.